Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje chegou o tão esperado e sonhado dia que nós vamos costurar, cortar e costurar o nosso casaco. E pra esse casaco eu vou usar a lã batida e o cetim que são lá da Riviera Tecidos Finos. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe que a Riviera é uma grande parceira aqui do canal, né? Então eu vou estar trabalhando utilizando esses tecidos e vou deixar aqui pra vocês todas as informações se acaso vocês quiserem comprar exatamente do mesmo tecido, na mesma cor, pra fazer o casaco aí de vocês também. Lembrando sempre que nas comprinhas acima de 50 reais vocês podem usar o cupom hashtag Edna pra garantir o desconto de vocês já nas compras. Pras minhas medidas, né, que eu visto aqui entre o 40 e o 42, eu vou usar 1,80m de lã batida e 1,5m para o forro. E lembrando sempre que essa quantidade de tecido vai variar de acordo com o comprimento que vocês vão querer e também, obviamente, do tamanho das medidas de vocês, né? Do tamanho da circunferência ali de busto ou de quadril. Mas eu vou falar a quantidade que eu tô usando porque se você tiver aí uma medida semelhante a minha, vocês podem comprar mais ou menos a mesma quantidade que vai dar super certo. A não ser, claro, que vocês queiram ele mais comprido, né? No caso do meu eu vou fazer ele com 80cm de comprimento apenas. Vai pegar mais ou menos aqui no meio da coxa, mais ou menos, ele não vai ficar tão comprido. Dito todas essas informações, agora nós já podemos passar aqui pro corte e na sequência a gente já vai costurar o nosso casaco. Então, já posicionei o meu tecido aqui em cima da lã e eu posicionei aqui de uma forma que eu vi que vai aproveitar melhor, né, a lã, pra não ficar ali fazendo recordes muito aleatórios. Porque a gente tem ainda aqui partes bem grandes, ó, pra serem cortadas, no caso da manga, do revel, tá bom? Então, a única coisa que vocês têm que se atentar é que a parte que tem aqui marcada o fio, ó, vocês têm que vir e medir aqui, ó, usar como base aqui a extremidade pra deixar essa peça bem retinha e não fazer com que essas peças fiquem torcendo, tá bom? E aí, vai fazer essa marcação, tirar essa medida, né, em todas as partes que têm marcado o fio. Nas partes que têm, assim, um lado reto, como é o caso do centro frente e do centro costas, não tem problema que daí é só usar como parâmetro aqui as próprias extremidades pra manter a peça no fio, tá bom? Então, depois que organizar elas no fio, é só colocar o pezinho e seguir cortando normalmente. Por se tratar de um tecido mais grossinho, se vocês preferirem vir aqui riscando, ó, também pode, tá? Ao invés de cortar com o molde em cima. Eu gosto sempre de cortar com o molde em cima, que eu acho que já agiliza um pouco o processo. Mas, se vocês preferirem riscar cada molde, também pode, não tem problema nenhum. E agora, eu vou cortar aqui o forro, né, e o forro vai seguir a mesma regra ali do tecido principal em relação aqui ao fio, tá bom? Então, vocês vão posicionar o molde e medir aqui, ó, de acordo com a extremidade reta que vocês têm, que normalmente é aqui da urela do tecido ou lá na dobra, né? Vim aqui, ó, e posicionar e ver certinho aqui o fio, tá bom? Agora, aqui é só posicionar os pezinhos pra poder cortar. Então, prontinho, pessoal, ó, já cortei aqui o forro. E eu gosto de deixar sempre assim junto com os moldes, né, porque é uma peça que tem várias partes. Então, já é uma dica que eu deixo aí pra vocês também fazerem o mesmo, pra não acontecer de vocês se perderem, tá bom? Como eu vou começar montando ali a parte do tecido principal, essa parte aqui do forro, eu vou deixar quietinha aqui junto com os moldes. E aqui está todas as partes do meu tecido principal. Quero mostrar pra vocês aqui o detalhe do bolso, ó. Eu cortei ele com a margem de quatro centímetros aqui pra cima, ó, além do bolso, né, do tamanho que o bolso tem que ficar pronto. Então, eu vou dobrar aqui pra dentro e vou fazer uma costura aqui. E aqui embaixo, ó, vocês vão ver que eu fiz até uma marcação. Por quê? Ele tem esse cantinho chanfrado aqui, ó, arredondadinho, tá vendo? E na hora de passar, vai facilitar muito pra eu fazer esse cantinho aqui se eu passar uma costura e franzir. Porque daí ele vem aqui pra dentro, ó, franzidinho assim, que vai facilitar bem na hora de passar. Principalmente porque essa lã, ela é bem grossinha, né? Quem já trabalhou com lã batida sabe como é que ela é. E aqui eu tenho todas as partes, né, ó, a parte da gola, a parte da pala da cintura, ó, tudo organizadinho aqui, né? A parte das costas, onde vai ser dobra. A parte da frente, eu gosto de ir deixando sempre muito organizado, porque daí facilita muito na hora de montando o processo da costura, né? Então, aqui, pessoal, eu vou começar aqui montando a gola, né? Vou começar montando as partes menores, ó, eu já vou colocar aqui direito com direito. E já vou reservar aqui pra eu levar pra máquina. Já vou também fazer a barra aqui do bolso, das duas partes, né? E passar a costura aqui pra fazer um leve franzido pra vincar ele depois. E já vou aqui também fazer as pence das mangas, das duas partes. Pra só, então, eu começar aqui montar a parte do corpinho. E aí, aqui, ó, eu já vou separar eles aqui em cima. Olha só, então, inicialmente, eu vou montar aqui primeiro a parte do corpinho de cima, né? A parte da frente. Depois, eu vou vir aqui montar a parte do corpinho das costas aqui. Por que que eu vou unir primeiro eles aqui e não o recorte inteiro? Porque a gente tem uma pala na cintura, vocês lembram, né? Ó, então, primeiro eu preciso montar aqui a parte do corpinho, pra depois vir com a pala aqui na cintura, ó. Tá vendo? Então, por isso que eu preciso montar aqui primeiro. Então, aqui tá a parte das costas, aqui do outro lado a parte da frente, já vou deixar eles juntinho aqui. E aí, depois, na sequência, ó, eu vou pegar aqui a minha parte de baixo, né? E aqui, ó, eu tenho a minha lateral. E a mesma coisa aqui pra parte da frente, olha só. Já vou deixar reservadinho aqui também. Então, já estou aqui na máquina, pessoal, e aqui eu vou fazer a bainha, começar a fazer a bainha aqui do bolso. Fiz os piques aqui pra delimitar a largura que vai ser, né? E vou começar aqui costurar. Na sequência, eu já vou aqui montar a minha gola. Aqui nessa costurinha, pra fazer o leve franzido, pra ele ficar vincadinho redondo, eu deixei o ponto da máquina no ponto número quatro, tá? No ponto maior. Depois que eu costurei já aqui a gola, ó, eu vou fazer uns leves piques aqui pra virar ela e rebater. Aqui na pontinha, eu gosto sempre de refilar bem, pra ela virar e não ficar fazendo volume ali. Olha só, depois que eu desvirei e ajeitei bem aqui as pontinhas, agora eu vou vir aqui pespontando com um centímetro de margem, tá? E um centímetro eu vou marcar aqui na máquina, não é só a largura do pé de máquina, não. E aí, vai ajeitando bem, né? Porque quem for trabalhar com a lã vai saber que ela é um tecido bem mais estruturado, então, a gente tem que ir vincando bem assim, ó. E vai ficar dessa forma aqui, agora eu vou reservar aqui a gola e o bolso, né? E vou aqui fechar as pences da manga, ó, pra já deixar a manga pronta também. Eu vou pegar aqui a minha marcação, ó, e aqui eu dei os piques, né? Onde vai ter o início e o fim da pence, ó. Aqui pique no início e aqui no finalzinho eu fiz a marcação com giz. Vou começar aqui em nada e em direção à marcação aqui na lateral. Como a lã é grossinha, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e vou abrir essa pence. Pra passar ela aberta, pra ela ficar com menos volume possível ali. Aí, vocês abrem até onde for possível, ó, tá vendo? Que é hora de passar ela já vai ficar bem mais, bem mais lisinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora que eu já costurei aqui a minha pence, já abri, eu vou vir aqui na cabeça da manga e vou passar a costura pra embeber. E eu gosto sempre de passar a costura aqui do lado direito da manga, tá? E aí, eu vou usar a marcação, a medida, né, que eu já falei pra vocês lá na hora da modelagem. Vou medir aqui, mais ou menos, ó, quatro dedos acima da linha da cava, vou mostrar do lado de cá que fica melhor, ó. E vou começar daqui e do outro lado também eu vou usar a mesma medida aqui, mais ou menos, de quatro dedos. Porque eu vou concentrar aqui o meu embebido mais na cabeça da manga, que é onde ele realmente tem que ficar, tá bom? Então, eu tô aqui com giz, ó, vou até fazer a marcação pra vocês verem. Da onde vai começar e terminar o embebido, tá? Agora, eu vou aqui encontrar as duas mangas e já usar a mesma marcação que eu fiz ali, pra não correr o risco de eu passar a costura em uma mais pra baixo ou mais pra cima. Prontinho. E aqui, eu vou deixar o ponto no número quatro, num ponto maiorzinho, e vou passar duas costuras, uma bem na beiradinha e a outra com um pezinho de máquina de distância dela. Pronto, ó, agora eu vou vir aqui com a mão bem leve e vou embeber. Agora, eu não vou embeber exatamente como ela vai ficar, tá, pessoal? Porque eu ainda não montei o corpinho, obviamente. Eu só estou preparando aqui pra quando eu tiver com o corpinho montado, eu já estar com todas as partes avulsas. Mas, olha só, aí aqui a gente vai distribuindo esse franzido pra ele ficar bem distribuidinho e não dar franzido e não dar prega do outro lado. E um dos motivos da gente passar as costuras aqui mais pertinho, só com a distância de um pezinho de máquina, é justamente pra ela não ultrapassar aquele um centímetro que a gente deixou aqui, ó. As duas costuras estão pra dentro do meu um centímetro de margem, tá bom? Então, isso vai evitar com que essa costura fique aparecendo ou mesmo fazendo franzido aqui, ó. Então, por isso que é importante ela ficar mais pra dentro possível. Vou fazer a mesma coisa na outra manga. Agora, já estou aqui com a parte do corpinho da frente, ó, e eu já alfinetei. E é importante que vocês façam o mesmo, porque a lã, por ela ser grossinha, né, a máquina vai tender a empurrar a parte do tecido que ficar pra cima aqui no calcador. Então, já alfinetei aqui, ó, as duas partes da frente e vou costurar aqui. Sempre obedecendo a margem que a gente deixou lá no corte, tá? De um centímetro de margem. E aqui, como ele vai ser forrado, ó, eu vou vir e vou fazer alguns piques aqui pra ele abrir bem a curvinha aqui do bojo, né? Mas eu já vou tombar essa costura aqui em direção ao centro frente, ó, e vou passar um pês-ponto aqui também de um centímetro. Assim como a gente fez lá na gola. Então, prontinho, pessoal, ó, montei aqui a parte da frente, já tomei em direção aqui a costura, ó, em direção ao centro frente. E já pês-pontei, ó, com um centímetro de margem. Fiz isso aqui nas duas partes da frente. Já fiz aqui a parte do corpinho das costas também, já uni, ó, as duas partes e também já pês-pontei. Agora, eu vou reservar eles e vou montar aqui a parte de baixo. E assim como eu fiz na parte de cima, ó, eu já alfinetei aqui, essa aqui é a parte das costas, né? Porque aqui é o centro costas, ó, está na dobra. Deixei já tudo alfinetadinho pra facilitar aqui quando vem pra máquina. E o fato de alfinetar já auxilia pra gente não trocar aqui o lado do avesso direito. Especialmente a lã, ela quase não tem diferença de um lado pro outro, tá? E aqui é a parte da frente, ó. E aqui o grande detalhe da parte da frente é que aqui vai ter aquele degrau. Lembra que aqui, ó, é a parte ali da frente, do centro frente. E ele não vai ter a margem de aumento ali de quatro centímetros. É somente aqui na parte da lateral. Então, vocês vão medir aqui, ó, pra conferir bem certinho. E deixar aqui os quatro centímetros e alfinetar. Mas, automaticamente, a hora que vocês forem costurar, vocês vão ver que vai ficar aqui menor esse degrau, né? E é normal ficar assim mesmo. Vocês vão entender na hora que a gente for montar o forro, tá bom? Então, prontinho, pessoal, ó, já montei aqui a parte de baixo, né? E aí, aqui, uma conferência muito importante de vocês fazerem, ó, é vocês pegarem aqui a parte de baixo e a parte de cima do corpinho e encontrarem aqui, ó, a região da cintura. É importante que os recortes aqui estejam batendo, ó, e também aqui as extremidades, ó, tanto aqui do centro frente quanto aqui da lateral. Óbvio que aqui no meio vai a pala ainda, né? Mas, se vocês têm aqui a certeza de que já está certinho, ó, já vai ficar muito mais tranquilo na hora de costurar a pala. Então, agora que eu já conferi e sei que tá certinho, eu vou costurar a minha pala aqui, ó. E, pessoal, aqui na hora de unir o corpinho, ó, na parte da saia, primeiro une aqui as duas palas junto. E depois que une aqui o corpinho, ó, porque daí eu tenho a costura individual aqui da minha pala e a costura individual do corpinho, ó. Aí, eu vou vir alfinetar, porque daí é muito mais tranquilo fazer as costuras baterem aqui, tá bom? E fica mais bonito aqui do outro lado também, ó. E aí, aqui eu vou costurar com as costuras abertas, ó. Tanto aqui na pala, quanto na parte aqui do corpinho e da saia, tá bom? Então, depois que eu unir aqui agora os corpinhos, ó, é só eu jogar aqui a costura pro meio, né, em direção ao meio da pala. E pespontar aqui com um centímetro igual eu fiz aqui nos recortes, ó. Então, prontinho, pessoal, ó. Já rebati aqui a pala, ó. E aí, ele está com o ombro todo solto aqui ainda, né? E agora, eu já vou aqui unir os ombros, ó. Ombro frente com ombro costas. Vou fazer isso aqui dos dois lados. Já uni aqui os ombros e agora eu já vou aproveitar e colocar a gola. E pra isso, eu vou vir aqui, ó, vou marcar o meio do meu decote costas. Vou pegar a minha gola, vou passar uma costura aqui, só pra não correr o risco dela ficar abrindo, assim, as duas partes, ó. E agora, eu vou vir aqui, ó, e marcar o meio da gola também. E vou posicionar aqui no meu decote, ó. Aqui na parte do ombro, eu vou manter as costuras abertas, tá? E a minha gola, ó, ela tem que finalizar aqui na marcação que eu fiz ali do transpasse do botão. Lembra que lá na modelagem, a gente marcou ali o transpasse do botão e eu também falei que tinha que marcar aqui onde a gola ia finalizar, ó. Então, aqui tem o pique, né? A gola tem que vir até aqui, ó. E aqui, vocês podem alfinetar, ó, porque vai ficar bem grosso aqui pra costurar, né? Porque é uma lã. Então, se vocês alfinetarem, fica mais fácil. Olha só, vai ficar dessa forma aqui. E essa primeira costura, eu não vou passar consumindo um centímetro ainda. Eu vou passar aqui só mais fininho pra já manter essa gola no lugar. Quando eu vim com o forro, aí sim eu vou consumir um centímetro de margem aqui todo em volta, tá bom? Então, prontinho, ó, finalizei, a gola vai ficar dessa forma aqui. E agora, eu vou reservar aqui o meu corpinho, porque quando eu for pro ferro, eu vou aproveitar pra vincar o bolso, que vai aqui, já marcar também o bolso, né? E vincar também a barra aqui, ó. E aí, a manga, eu ainda não fechei as laterais, porque eu gosto primeiro de vincar aqui a barra com ela aberta, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar, tá bom? Porque se eu fecho primeiro ela aqui, ó, depois pra vincar essa barra aqui, fica muito mais difícil. Então, eu gosto de vincar primeiro só pra depois, então, fechar aqui as laterais. Certo? Então, feito isso, agora eu vou começar a montar o forro. Então, pronto, ó, já estou aqui com a parte do forro. E aqui, assim como eu fiz na parte do tecido principal, eu vou começar costurando aqui pela manga. Já tenho aqui a minha pence, ó, marcadinha. E vou costurar aqui acabando em nada. E aqui, por se tratar de um tecido fino, ó, eu não vou abrir como eu fiz na parte da lã, tá bom? Vou passar uma costura aqui em cima também pra embeber, da mesma forma que eu fiz na parte do tecido principal. E aí, aqui vocês vão reparar, ó, que tá marcadinho ali o meio da manga que nós marcamos lá na hora da modelagem, tá bom? Prontinho, ó, agora eu já passei aqui a costura pra embeber. E aqui, diferentemente da parte da lã do tecido principal, né, eu já vou fechar aqui a minha lateral. Porque aqui na parte da manga, ó, do forro, eu não vou precisar vincar aquela barra lá de 4 cm que a gente precisa vincar no tecido principal. Então, eu vou vir aqui e já vou fechar a minha lateral e já deixar essa manga praticamente pronta. Agora, eu vou montar aqui a parte da frente, ó, e aqui é a parte que tem o revel, né, então eu tenho aqui a parte cortada na lã, que é o tecido principal. E aí, aqui eu tenho a lateral, ó, que já é no cetim, tá vendo? Então, eu vou unir os dois aqui. E nessa etapa é muito importante que vocês alfinetem bastante, porque o cetim, como ele é um pouquinho mais mole, né, obviamente, do que a lã, ela vai tender a esticar ele, fazendo com que ele fique mais enrugadinho. Então, eu sempre gosto de vir costurando com o calcador da máquina em cima do tecido mais grosso. Olha só, então, vai ficar dessa forma aqui, ó, bem certinho. E agora, eu vou fazer o outro lado. E aqui na parte do forro, ó, diferente da parte de fora, né, eu não vou rebater aqui no recorte, ó, eu vou deixar, inclusive, caindo pro lado contrário do que eu deixei ali o tecido da frente, né, o tecido principal. Agora, feito isso, eu vou montar aqui as outras partes, né, do forro, já tenho aqui a parte das costas, ó, toda alfinetada. Olha só, as duas laterais aqui, e eu vou seguir costurando aqui também. Pronto, depois que eu uni aqui as laterais, lembra que eu dei os piques lá no centro costas, ó, pra fazer aquela costura? Pra deixar a preguinha ali no meio, né, aqui no centro costas, pra dar folga, ó. Agora, eu vou vir aqui no pique, onde eu marquei, e costurar até a altura aqui que eu delimitei, que foi mais ou menos uns seis centímetros aqui, a partir do decote costas. Agora, eu vou vir aqui na parte da barra, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó, porque assim como na parte de cima, eu fiz aqui as marcações, né, e marquei aqui até onde a costura vai subir, ó. Agora, eu vou pegar aqui a parte da frente, ó, vou colocar aqui com o direito pra cima, ó, frente com frente aqui, e vou unir já os meus ombros aqui, ó. Vou pegar a parte das costas e unir. E aqui, eu vou deixar as costuras caídas pras laterais. Olha só, então, vai ficar dessa forma aqui, as costuras bateram bem certinho. Agora, eu já vou vir aqui e já vou fechar a minha lateral também, ó. E aqui, no forro, eu vou deixar um pedacinho aberto na lateral, pra eu poder desvirar depois todo o casaco, né, já que ele vai ser, vai ter o acabamento todo embutido, ó. Então, eu vou vir aqui, vou fechar uma lateral, e aqui não tem regra não, qualquer uma das laterais, esquerda ou direita, que vocês deixarem, vai dar pra desvirar ele tranquilamente, tá? E eu vou deixar a abertura mais próxima aqui da linha do quadril, eu vou fazer aqui a curvinha da cintura, ó. Como é uma lã batida, né, e é bem volumosa, a gente não vai poder deixar uma abertura tão pequena. Então, tem que deixar aqui, pelo menos, uns 20 cm aberto, tá? Olha só, então, vai ficar essa abertura aqui, e a outra lateral eu vou fechar normalmente. Prontinho, ó, então, já fechei aqui a minha lateral. Agora, no forro, eu já vou vir aqui e já vou colocar a manga. E aqui nos ombros, ó, como são tecidos finos, né, aqui do forro, só tem o revel aqui que é de lã, eu vou deixar a costura normal, não vou ficar abrindo costura aqui, tá? Então, vou deixar ela caidinha pra trás aqui mesmo, e vou aqui pegar a minha manga, e tem que identificar a parte das costas, né? Obviamente. E a manga, como ela tem a pence aqui no cotovelo, ó, ficou bem fácil de identificar a parte das costas. Olha só, então, aqui eu tenho a frente da minha manga, com a frente do meu casaco, né, do forro, aliás, do casaco. E aqui eu vou colocar ela aqui dentro, ó. Como se eu fosse vestir, e vou encaixar aqui lateral com lateral, jogando todas as costuras em direção ao centro costas. Ó, vou encaixar aqui, e vou pôr um alfinete já pra não sair do lugar, né? E a outra marcação que eu vou vir aqui e já encontrar, ó, é aqui do meio do ombro, lembra que nós fizemos essa marcação lá na modelagem da aula da manga, né? Então, vou vir aqui e já encontrar aqui, ó. Agora, o que me restar aqui é a folga que eu tenho pra embeber. Então, eu vou vir aqui e vou franzir até encaixar ali bem certinho na manga, ó. Vou pegar aqui a linha do meu embebido, ó, e vou puxar aqui até que ela encaixe. E aí, vocês vão distribuindo bem certinho, ó, toda a costura, pra ela encaixar aqui. Então, eu vou vir distribuindo esse franzido até ela ficar no tamanho que eu preciso aqui da cava, ó. Vocês distribuem bem levemente todo o embebido pra não dar prega e não aparecer franzido do outro lado, tá? Olha só. Principalmente aqui no forro, né, que é um setinho, é um tecido mais fino. Então, tem que ter bastante cuidado aqui. Agora, é só vir, ó, e costurar consumindo a margem de um centímetro, né? E lembrando que agora a costura do embebido vai ficar pro lado de dentro aqui da costura. Ó, prontinho, vai ficar dessa forma aqui do lado de fora, ó. Na hora que passar, ela vai sentar bem certinho, mas vocês podem perceber, ó, que não ficou nem uma preguinha e nem um franzido, ó. E aqui pro lado de dentro, ela tá mais franzidinha, tá vendo? Olha só. Então, aqui também embaixo, ó, as costuras de lateral bateu com lateral. E agora, eu vou repetir o mesmo processo na outra manga, do outro lado. Agora, eu vou reservar aqui o forro e vou ali pro ferro pra gente vincar a barra do nosso tecido principal, né, da parte de fora. E eu já vou aproveitar aqui também, ó, e já passar as costuras aqui do forro e vincar o bolso. Então, já estou aqui pronta pra vincar a barra do meu casaco. Tô aqui com a parte do tecido principal, né, o tecido de fora. E antes de eu começar a vincar, eu vou explicar pra vocês um detalhe que eu deixei de fazer lá na modelagem, justamente pra explicar nesse momento pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu peguei aqui, ó, a minha modelagem, está as duas partes da lateral, porque essa sobra tende a se formar normalmente aqui na lateral, né, em peças que são mais vivazês. Então, ó, quando eu dobro aqui a minha barra, eu vou ter essa sobra. E é exatamente essa sobra que eu tenho que tirar aqui. Como eu não tirei na modelagem, eu vou ter que tirar agora na costura, né? Eu deixei pra vocês visualizarem o problema que dá aqui, ó. Tá vendo? Então, ela vai sobrar. Então, eu vou ter que vir aqui e afundar mais ou menos um centímetrozinho e vou voltar aqui pra gente começar a vincar a nossa barra. Então, prontinho, ó, já afundei aqui um pouquinho a minha costura. E agora, eu vou passar essas costuras aqui, ó, abrindo, né, que é a costura da lateral. Porque a lã batida, quanto mais a gente deixar a costura aberta, menos volumosa ela vai ficar, tá bom? Então, eu vou passando aqui, ó, vincando bem certinho. E aqui, eu gosto de ir usando, ó, essa madeirinha pra ir roubando o calor do ferro e já deixando as costuras mais vincadinhas de uma forma mais rápida. Agora, eu já vou aproveitar e vou passar aqui também todas as costuras do forro. Pronto, ó, já passei aqui o forro, agora eu vou reservar e vou vir aqui passar as minhas mangas, ó. Aqui eu tenho a manga, tenho os bolsos, né? Então, aqui, ó, vou pegar aquela pence de cotovelo que fizemos e vou passar ela abertinha aqui no começo. Aqui mais pra pontinha, como ela ficou mais fina, não vai ter como passar aberta, né? Então, passa ela fechadinha normal, mas deixa vincar bem. E sempre abafem com a madeirinha, até a mão mesmo, pessoal, funciona, tá? Só que a mão é ruim porque, às vezes, a temperatura do ferro tá muito alta e pode correr o risco aí de vocês se queimarem. Mas, ah, uma madeirinha, uma pedrinha de mármore, tudo funciona. Ó, percebe que já fica bem vincadinho, tá vendo? A parte tá pence, ó, fica bem lisinha. Vem aqui, dá uma conferida básica aqui nas laterais da manga, ó, tudo do mesmo tamanho. Já vou aproveitar que eu tô passando e vou vir aqui, já vou vincar a minha barra. Então, eu vou vir aqui, vou dobrar cinco centímetros e vou vincar. Pronto, já passei todas as partes ali. Agora, eu preciso fazer uma marcação que eu acabei perdendo quando eu passei o casaco. Então, vocês se atentem a isso também, que foi a marcação da altura do meu bolso, tá bom? Então, eu peguei aqui o meu molde da parte da frente, ó. E aqui tá a marcação do bolso. Então, eu vou transferir de novo aqui a marcação pro tecido principal, porque agora eu vou vincar o bolso e eu preciso costurar ele antes de forrar o casaco. Então, eu tenho que vir aqui e marcar de novo. Pronto, ó, já fiz aqui as marcações dos dois lados, marcação onde vai o bolso, né? Agora sim, eu vou vir aqui e vou vincar a minha barra, igual eu demonstrei pra vocês ali na parte da manga. Vou marcar aqui os meus cinco centímetros, né? E vou vincar todinha essa barra aqui do casaco, ó. Lembrando que aqui na parte da frente, né, do transpasse, onde vai o transpasse, ó, aqui só vai ter um centímetro de costura, mas aqui eu não vou precisar nem necessariamente vincar. Eu gosto de vincar pra eu saber exatamente o rumo que a costura vai passar depois, tá? Como o casaco é grande, né, então ele fica com a barra bem larga, eu gosto de vincar de encontro aqui de lateral e de costura, né? Marcar os cinco centímetros, ó, e alfinetar, tá vendo? Vim aqui, marco cinco e já alfineto, porque daí essa barra fica bem certinha e eu não preciso ficar aqui marcando centímetro por centímetro, sabe? Então agora, ó, é só vim com ferro, com bastante calma e paciência, vim vincando, especialmente quem for fazer de lã batida, a lã, ela é mais chatinha pra vincar, né? Ela não vinca com tanta facilidade. Prontinho, ó, vinquei aqui a barra e só pelo fato da gente já ter passado aqui, gente, ó, ela já fica com a barra muito linda, muito estruturadinha. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo peça forrada, eu amo o acabamento, né, fica com a peça, com a cara muito mais limpa, assim, fica uma peça muito mais chique. Feito isso, agora eu vou reservar aqui e vou vincar o bolsinho. Ó, já estou aqui com o meu moldezinho e esse molde eu já fiz no papel cartão, igual eu já falei pra vocês, né, que facilita bastante por ele ser bem durinho, ó. A gente consegue vincar e aí vocês posicionem o molde aqui dentro do bolso, tendo como base a extremidade aqui da barra da boca do bolso, ó. E aí vocês podem vir e franzir mais ou franzir menos, à medida que ficar melhor aí pra vocês fazerem o bolsinho de vocês. Se por um acaso vocês acharem mais difícil, porque o bolsinho com o cantinho arredondado, ele é mais chatinho de fazer, ele é mais difícil, vocês podem fazer quadradinho que vai ficar lindo do mesmo jeito. E eu vou repetir esse mesmo processo aqui no outro bolso, porque é dois bolsinhos que vamos colocar. Olha só, então ele já vai ficando dessa forma aqui. Pra finalizar, ó, é só virar do lado de cá, passar também o ferro, tá prontinho o nosso bolso, ó, super vincadinho, com as bordas bem arredondadinhas, ó. E agora aqui, ó, é só vir e tirar o excesso. Eu não gosto de cortar esse franzidinho aqui, porque ela costuma voltar. Mas se vocês estiverem trabalhando com o tecido que vinca bem, vocês podem inclusive tirar bem na beirinha aqui, deixando só um centímetrozinho. Agora que eu já passei os meus dois bolsinhos, ó, eu vou vir aqui na minha marcação e vou posicionar ele aqui e vou alfinetar pra eu costurar lá na máquina. Então, prontinho, ó, alfinetei os dois bolsinhos aqui. Vou reservar, porque antes disso eu vou passar as laterais da minha manga, porque eu já fui ali na máquina, ó, depois que eu vinquei aqui a barra, né, igual eu já mostrei pra vocês. Eu já fui ali também e fechei aqui a minha lateral, ó, consumindo um centímetro de margem, igual a gente já fez ali no corpinho. E agora, então, eu vou passar aqui, ó, abrindo essa costura. Então, prontinho, ó, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer o mesmo processo na outra e vocês percebem, ó, por conta da pence, a manga já começa a formar o formato do nosso braço, então, é bem importante. Eu gosto muito do resultado da modelagem dessa manga, especialmente porque é um tecido estruturado, né, então, ficou uma manga bem bonita. Agora que eu já passei as duas mangas, eu vou pegar aqui o meu casaco, vou pôr de frente, né, com a frente pra cima e vou posicionar as mangas aqui, ó, frente do casaco com a frente da manga. E nesse caso aqui, a manga está bem fácil de identificar qual que é a parte da frente, porque na parte das costas nós temos aqui a nossa pence de cotovelo. Então, eu vou pegar a minha manga, ó, e vou posicionar aqui, vou vir pro lado do avesso aqui do casaco, vou encontrar aqui a lateral da manga com a lateral do meu casaco. E vou alfinetar aqui, encontrando costura com costura, batendo bem certinho. Agora, aqui na parte de cima da cabeça da manga, temos uma marcação, que é a marcação do encontro dos ombros, que é uma marcação que fizemos lá na modelagem. Então, é importante que essa marcação esteja transferida aqui pro tecido também. Então, eu vou encontrar ele aqui, ó, na costura do ombro. Nesse momento, eu já vou conseguir conferir se o meu embebido está suficiente pra minha cava. Então, aqui, ó, eu vou dar uma conferida, e aí, aqui, eu vou posicionando a minha manga bem levemente, tá? Aqui, no caso da lã batida, não vai ter tanto problema da gente esticar, porque é um tecido bem mais firme. Mas, tem tecidos, por exemplo, como um crepe ou ferrataria, se a gente forçar essa manga aqui, ó, ela vai dar uma esticada, tá? Então, ela vai crescer além do que ela realmente é. Então, eu vou vir aqui, ó, já vou alfinetar pra eu poder conferir se essa manga está bem certinha aqui cabendo nessa cava. Ó, aqui eu já pude perceber que ela pode dar um leve embebido além do que eu fiz. Ó, vou vir aqui do lado de cá, então, ela ainda está um pouquinho maior. Ó, nem precisa distribuir tão certinho nesse momento de conferência. Vim aqui, vou colocar a marcação de novo aqui com o meu ombro, ó. E agora, aqui, ó, eu já posso ver que a minha manga vai caber certinho aqui. Na verdade, esse aqui ainda está até franzindo um pouquinho além da conta. Então, eu já posso vir aqui, ó, e desfazer esse embebido, puxando aqui pra baixo. Eu normalmente não faço retrocesso em um dos começos das costuras, tá? Aqui no embebido, eu deixo os dois lados sem fazer retrocesso. Um lado pra franzir e o outro justamente pra desmanchar o franzido aqui, ó, caso necessário. Tá bom? Se eu tivesse feito o retrocesso, isso não seria possível. Então, eu venho aqui, ó, eu vou desmanchando levemente. Pronto, vi que tá cabendo. Venho aqui, ó, distribuo bem certinho todo esse embebido aqui na cabeça da manga. Vou até tirar o alfinete aqui. Olha só. Então, já forma o formato certinho aqui do nosso braço, ó, fica muito bonito. Então, venho aqui na minha marcação e volto ela aqui no ombro. Aqui eu já vou alfinetar já pra levar pra máquina, ó. Já deixar fixo ali. Prontinho, ó. Minha manga tá alfinetada no lugar. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com a outra manga. Prontinho, ó, alfinetei aqui as minhas duas mangas. Agora, o próximo passo é ir lá pra máquina e costurar aqui. E aí, eu já vou vir aproveitar e costurar o bolso. Depois, a gente volta aqui pra mesa pra poder alfinetar a parte do forro, tá bom? Então, agora, vamos ali pra máquina pra gente costurar a manga. Então, aqui na máquina, ó, eu vou pegar o lado da manga, ou seja, o meu casaco tá aqui e a manga tá embutida aqui dentro. E vou colocar dessa forma aqui na máquina, porque eu acho uma forma mais fácil de costurar aqui. Nesse momento, eu tenho que consumir exatamente um centímetro de margem, né, que foi deixado lá na modelagem. E percebam que aqui, ó, um centímetro vai pegar pra fora das duas costuras do embebido, tá vendo? Aqui em cima, na verdade, eu acabei deixando ela um pouquinho mais larguinha, então, um centímetro vai passar bem aqui rentezinho. Mas a costura do embebido tem sempre que ficar pra dentro da costura principal, tá bom? Costurei uma manga, agora eu vou fazer o mesmo aqui na outra manga. E a gente já desvira pra ver como ficou. Pronto, ó, dá uma ajeitada aqui pro lado de dentro. Vamos desvirar aqui. Olha só, vocês vão perceber que não fica franzido. Deixa eu aproximar a câmera. Olha só, fez a voltinha certinha aqui da cabeça da manga, ó. Não franziu, tá vendo? E olha aqui, ó, a costura do embebido ainda está aqui dentro, não desmanchei nada. Porque normalmente eu não tiro, né, as duas costuras aqui do embebido. Olha só. Então, tá aqui, mas lá de cá, ó, não franziu. Vai formar uma cabeça da manga aqui muito bonita. Olha só. Então, agora nós vamos costurar o bolso aqui. Aqui, pessoal, como eu deixei a minha margem do bolso bem larguinha, né, igual eu mostrei pra vocês, vou costurar com a distância de um pezinho de máquina. Pra ficar uma costura aqui um pouquinho diferente, né, já que eu rebati ele todo aqui com um centímetro de margem. Mas vocês podem costurar ele normalmente ali na extremidade também, não tem problema, tá? Prontinho, gente, ó. Achei que ficou um efeito bem legal. Tá vendo? Ficou com a extremidadezinha aqui solta, ó. E como a lã, ela é grossinha, né, deu esse aspecto, assim, bem bonito aqui nas bordinhas, ó. Então, agora eu vou pregar o outro lado. Prontinho, pessoal, já estou aqui na mesa novamente. Já costurei aqui os dois bolsos e as duas mangas, né, e eu já mostrei pra vocês ali na máquina, ó. Não deu franzido nenhum aqui na cabeça das mangas. E a costura da manga automaticamente cai pro lado da manga aqui, pro lado de dentro, ó. Costura do ombro toda aberta, né, igual eu já mostrei. E ela vai formar a cabeça aqui da manga ainda mais bonita quando a costura cai pro lado da manga aqui. Então, agora eu vou vir aqui posicionar o forro pra gente forrar o nosso casaco. Então, aqui eu estou com o meu casaco, ó, a parte do tecido principal do lado direito, normalmente. E eu vou vir aqui com o meu forro, ó, e vou colocar aqui direito com direito. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, a parte do direito do tecido principal com o direito do forro. E vou posicionar aqui, porque a primeira parte que eu vou costurar aqui vai ser a parte aqui da gola, ó. E vou começar a alfinetar aqui, vou jogar a minha gola pra dentro. E vou colocando vários alfinetes, ó. E lembrando que aqui na parte da frente, ó, os comprimentos aqui tem que bater certinho, ó. A parte do forro, né, do revel aqui com a parte do tecido principal. Se por um acaso um ou outro tiver maior, é porque você consumiu de mais ou de menos aqui nessa costura que a gente tem no tecido principal, tá bom? Consumiu margem a mais, né? Ou a menos. Agora, eu vou vir aqui embaixo, ó. E vou encontrando aqui todas as costuras do forro com o tecido principal. Costura de lateral com costura de lateral, ó. E vou colocar um alfinete. Ó, e vocês vão ver que vai bater bem certinho, tá vendo? Mesmo eu tendo ajustado aquela hora aqui na parte do tecido principal e não tendo ajustado no forro. Porque no forro não tinha necessidade, porque não temos uma barra de quatro centímetros, igual eu expliquei pra vocês. Então, eu venho aqui, ó. Agora, na parte da frente. E aqui nós temos a parte do tecido principal e o forro, né? E aqui nós temos o revel, ó. Aqui, vocês vão ver essa parte aqui do revel, que ele está do mesmo tamanho, né? Mesmo comprimento, ó. Ele veio aqui no comprimento e está do mesmo tamanho. Porém, aqui na barra, eu tenho essa diferença aqui, porque é a parte que vai ficar dobrada pra dentro. Só que eu não tenho ela no forro. Então, o que que eu vou fazer? Eu já venho aqui, ó. Do jeito que eu desço aqui do centro frente costurando, eu já venho aqui e já posiciono aqui, ó. Do jeito que ele está alfinetado, tá vendo aqui na minha lateral? E já venho costurando exatamente esse desenho que o forro tá fazendo, ó. Vocês percebem que o vinco do tecido principal tá pegando aqui, tá vendo? Então, eu teria esse excesso aqui, ó. Eu tiraria fora, mas em contrapartida, eu teria aqui forro pra dobrar depois. Prontinho, ó. Já estou aqui na máquina e eu vou começar costurando aqui pelo centro frente. E eu sempre gosto de deixar o tecido principal por cima, tá? Ó, desse lado aqui tá o meu forro, aqui na parte da gola. E aqui tá o meu tecido principal. Então, eu vou começar aqui costurando, ó, do centro frente, aqui a minha barra. E eu não vou costurar aqui ainda a parte do forro, né? A parte que eu acabei de explicar pra vocês. Porque eu vou deixar ela por último pra ficar mais fácil. Então, eu vou começar aqui, ó, e vou fazer toda a volta costurando aqui, unindo o forro e o tecido principal. Então, eu vou começar aqui, ó. Então, prontinho, pessoal, ó. Já costurei aqui a parte do forro com o tecido principal, né? Aqui na gola, ó. No centro frente todinho. E aqui eu já vou vir, ó, aqui a parte do decote. E vou dar uma refilada aqui pra quando virar não ficar volumoso ali do outro lado da pontinha, tá? Então, eu posso vir aqui e refilar bem. Fazer a mesma coisa do lado de cá. E aí, aqui é bem importante que vocês venham e façam piques, pessoal. Porque é um tecido grosso. Ele não vai virar se vocês não fizerem esses piques, tá bom? E sempre com muito cuidado. Pra não ultrapassar a margem da costura. E nem pra cortar ali o forro. Ó, o meu aqui eu já anotei que fez algumas preguinhas, né? Vou desmanchar aqui e vou arrumar. Prontinho, ó. Refiz a costura aqui agora sem preguinha nenhuma. Prontinho, ó. Já refilei aqui, já fiz os piques da gola. Agora, eu vou vir aqui pra barra pra gente fazer a parte do forro que eu expliquei pra vocês lá na mesa. Então, eu já alfinetei aqui o meu forro, ó. E aí, vocês vão ver que naturalmente vai ter sobrado esse pedacinho aqui, né? Porque automaticamente a gente não aumentou esses 4 cm. Porém, aqui a gente já segue alfinetando ele normalmente, ó. No entanto, aqui, essa parte que sobrou, eu costumo cortar, tá, pessoal? E essa é a maneira mais prática e simples de se fazer esse acabamento desse forro. E aí, vocês vão ver, ó, que aqui é o vinco da dobra ali da barra. Mas ainda assim, vocês vão ver que aqui, ó, vai tá sobrando um pouquinho, tá vendo? Então, esse excesso aqui, eu posso tirar fora. Que não vai ter problema nenhum. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar aqui, consumindo a minha margem. Vou vir costurando retinho até aqui, aonde morre a costura aqui do revel. E vou descer aqui arredondando, mesmo acompanhando o forro. E vou seguir costurando até lá do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar uns alfinetes. Só pra garantir aqui que ele não sai do lugar. E nesse caso aqui, eu já vou cortar. Pronto, ó, agora aqui eu consigo virar do lado do tecido principal e seguir costurando. Ó, aí aqui ela vai tá com a pontinha sem arrumar ainda, né? Ali a gente vai arrumar com a pontinha da tesoura. Mas só pra vocês verem aqui, ó, como que já vai ficar o forro do lado de dentro, ó. Olha só, ele veio retinho até aqui no revel. E daqui pra lá, ele vai começar a dobrar ali, ó. Pra fazer a parte da barra. E o forro vai ficar caidinho aqui por cima. Em contrapartida, ele não vai ficar aparecendo, ó. Então, fica com esse acabamento aqui, ó. Vou refilar aqui também os cantinhos, ó. Pronto, ó. Agora que já unimos o forro no tecido principal, vai ficar dessa forma aqui. E eu ainda não vou virar do lado direito, tá? Eu já vou aproveitar e fazer algumas costuras de fixação aqui. Pra que essa barra não fique voltando, ó. Afinal de contas, ela tá ali vincada pro lado de dentro, né? Aqui no lado de dentro, ó. Só que ela não tá segura. Se eu esticar aqui, ela vai ficar voltando no meu casaco. Então, eu vou vir aqui, ó. E eu tenho que fazer uns pontinhos de fixação. Vou posicionar aqui e fazer pontinhos à mão. Então, peguei aqui uma agulha com um fio duplo. E vou fixando aqui, ó. Já fixei aqui a da frente pra cima, né? Pro lado que ela foi vincada. A parte do revel com centro frente. E vou fazer aqui nas da lateral, depois aqui nas do recorte, ó. Vou seguir fazendo em todas as costuras pra que a minha barra permaneça pra cima. Cuidando sempre pra pegar só o tecido aqui da costura, ó. Nunca pegar o tecido principal, né? Pra não aparecer lá embaixo. Então, prontinho, ó. Todas as costuras fixadas. Agora, o próximo passo é ali na mesa. Pra gente desvirar ele, né? Virar ele pro lado do avesso. E passar aqui, novamente, essas barras. E já vim aqui, ó. Na parte da frente fazer o pês-ponto. E também embutir a parte da manga. E agora, eu vou desvirar ele inteiro por essa abertura aqui que eu deixei. Ó, aqui nas pontinhas é bem importante que façam um refilamento ali pra que as pontinhas da gola aqui em cima fique bem delicadinha, fica bem bonita, tá? Olha só. Aí, vai ficar dessa forma aqui. E agora, começa o trabalho de desvirar aqui os cantinhos, ó. Pra gente poder passar. Ó, e o acabamento do forro aqui fica dessa forma, como eu já mostrei pra vocês. E aí, conforme a gente for organizando aqui em cima, ele vai descer aqui, ó. E vai ficar com um excessozinho aqui embaixo. Mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio aqui. Pra que o forro não fique repuxando o tecido principal. Mas isso aqui a gente já fez lá na modelagem, né? Então, aqui é só o resultado do que já programamos lá na hora da modelagem. E aqui, pessoal, essa abertura aqui na lateral, antes, depois que finalizar, né? Antes de vir aqui e fechar ela, ó, eu gosto de vir aqui, voltar do lado avesso e deixar ela menorzinha. Pra fechar aqui com a costurinha, pra que ela fique menor. Então, prontinho, ó. Já desvirei aqui, ajeitei todas as pontinhas. Conferi também aqui já a gola, né? Por desencargo de consciência. E aqui, eu vou vir com um pês-ponto da mesma largura que eu fiz aqui nas costuras. Aqui todo em volta. E o pês-ponto vai vir só até aqui no revel, né? Onde tem essa costura. Porque daqui pra cá tem o forro, então, não faz sentido vir costurando. Só que antes disso, eu vou embutir a parte da manga. Então, agora, eu vou dar uma passada nele aqui. Já pra quando eu for ali embutir a manga, eu já fazer aqui todo rebatido em volta. Pronto, ó. Agora, eu vou aqui embutir a manga. Aqui, eu tenho o tecido principal que tá virado do direito, né? As mangas estão normais aqui. E aqui, eu tenho o forro que também está virado do lado direito, ó. A manga dele aqui tá normal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha manga e introduzir lá dentro da manga do tecido principal aqui, normalmente, ó. Vou segurar ela aqui. E vou introduzir ela aqui dentro. Olha só. Então, vai ficar assim, normal. Ela tá aqui dentro, ó. A manga do meu forro. Encontrei ela aqui, ó. Tá vendo? E vocês vão ver que a costura aqui vai bater com a costura, ó. Da lateral com a costura da lateral. Vou fazer o mesmo do outro lado. Sempre confiram aqui, ó. Se ela não ficou torcida, tá? Mas aqui, ó, quando a gente consegue colocar o braço e ela vai certinho, o braço vai normal, a gente já consegue ver que ela não está torcida. Pronto. Tendo feito isso, ó, aqui tá as duas costuras, né? Ó. Lateral da manga do tecido principal, aqui a lateral do forro. As duas pontas, as duas extremidades aqui, é como se eu fosse dobrar. Na verdade, é literalmente dobrar mesmo, ó. Costura com costura aqui, ó. Dobrei. Vai ficar dessa forma. Alfinetei aqui ele dobrado, tá vendo? Então, agora eu venho aqui, ó. Agora eu tenho as minhas duas mãos livres, né? Então, facilita aqui o processo. Ó. Venho aqui. Aí, só tomei um pouquinho de cuidado, né? Porque o alfinete machuca e aqui agora a gente vai puxar. Segurei lá e eu vou voltar com ela aqui, ó. Ó, aqui nós temos a manga. O tecido principal e a manga do forro. Como está dobrado aqui, ó. Automaticamente a gente já vê as duas bordinhas aqui se encontrando, tá vendo? Dessa forma aqui, a gente não corre o risco de costurar a nossa manga torcida. Porque tem algumas formas que se a gente vai fazer a gente não cuida, a gente torce a manga do forro e a gente não consegue colocar o braço depois de pronto. Então, ó, como tá alfinetado, eu venho aqui e seguro as duas pontinhas pra eu não perder a forma que eu fiz. Tiro o meu alfinete e já volto ele aqui, ó. Pra não acontecer de escapar, eu tenho que fazer o processo todinho de novo. Vai ficar dessa forma aqui, aí a gente vai lá pra máquina e vai costurar aqui, pegando as duas partes aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado e a gente vai ali pra mesa pra desvirar o nosso casaco. Então, eu já estou aqui na mesa, ó. E aí, ficou dessa forma aqui, como eu já havia mostrado pra vocês. Agora, a mesma forma que eu fiz aqui na barra, né? Fizemos ali na barra pra barra não ficar voltando aqui, ó. No caso, fizemos a costurinha de segurança, ó. A barra tá fixa ali. Eu preciso fazer aqui na manga. Pra isso, eu vou dobrar aqui acompanhando o vinco também. Vinco da barra da manga, né? Ajeito bem certinho, ó. E venho aqui na costura e fixo ela aqui. Certifique-se que tá bem dobradinho ali no vinco, ó. E faço pontinhos aqui à mão mesmo, assim como fizemos ali na parte da barra. Isso vai evitar com que a barra aqui fica voltando com o forro. Apesar de que ela não vai voltar tudo, né? Porque o forro, ele tá mais curto. Mas, já deixa ela fixa aqui que fica até mais bonito e mais fácil na hora de vestir. Pra ele não ficar voltando. Pronto. A manga, ela só tem uma costura, né? Mas eu quero fixar ela aqui também na parte aqui da frente, ó. Então, eu vou ajeitar bem certinho aqui esse forro. E vou vir, ó, pegando bem pouquinho aqui da lã. A lã não é tão difícil de pegar pouquinho pra não marcar do outro lado, porque ela é grossinha. Mas se vocês estiverem trabalhando com um tecido bem mais fininho, tem que ter bastante cuidado na mão bem leve pra não aparecer o pontinho lá do outro lado. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar bem pouquinho da lã, bem por cima. Bem pouquinho. Sabe aquele pontinho leve que a gente faz pra bainha invisível? É exatamente o mesmo processo. Então, ó, vai ficar dessa forma aqui depois que costuramos o forro. E a manga aqui tá fixa também, ó. Ela não vai ficar voltando. Prontinho, ó. Aqui também eu já havia fixado, né? Agora, eu vou fazer uma fixação em alguns pontos específicos aqui dentro do casaco. Pra que o nosso forro não fique totalmente solto, ó. Porque aqui, se a gente puxa, ele tá totalmente solto aqui da cava. Totalmente solto aqui do corpo, né? Aqui do ombro, ó. Principalmente, porque se ele ficar fixo ali, ele fica mais certinho. Então, agora a gente vai fazer essas fixações também aqui com pontinhos à mão, tá? Gosto de fazer à mão porque acaba sendo mais prático. Então, olha só. Vou vir aqui no ombro. Ó, aqui tá a minha gola, né? Aqui tá a linha do ombro. Vou vir aqui na abertura do forro, ó. Vou entrar aqui por dentro. Vou chegar até aqui na minha linha do ombro, ó. Minha mão tá aqui entre o forro e o tecido principal. E aí, eu vou pegar as duas costuras aqui do ombro. Segurei aqui por dentro, ó. Minha mão tá aqui. E vou virar aqui, ó. Encontrando linha do ombro do forro com a linha do ombro do tecido principal. E vou fazer alguns pontinhos aqui também. Pode deixar esse pontinho mais frouxo, tá? Não precisa ficar apertando ele, não. Até porque o objetivo aqui não é deformar a costura aqui da manga, que sobrou, né? É só mesmo manter o forro fixo aqui nessa parte do ombro. Pronto, ó. Finalizei aqui. Vou fazer o mesmo processo lá no outro ombro. Fixei os ombros ali. Agora, eu vou vir fixar aqui a parte da cava. Porque aqui a parte da cava também tá solta, ó. E sempre com as costuras aqui, ó. Indo em direção pra dentro da manga, tá? Então, aqui, ó. Do jeito que ela tá pra cima, eu segurei aqui, ó. Minha mão tá aqui, tô fazendo uma pinça. E vou segurar aqui as costuras da cava. Encontrei também costura com costura. Costura do forro com tecido principal. E vou segurar elas aqui por dentro. E também dá uns pontinhos. Então, prontinho, ó. Finalizei aqui. Fixei a cava. Agora, eu vou fixar aqui a outra. Introduzi a minha mão aqui, ó. Na abertura do forro. E aqui, pessoal, eu vou puxar pra fora. Pra vocês verem o jeito que eu tô pegando bem certinho, ó. Aqui é as duas costuras. Só que como as costuras estão jogadas pra dentro da manga, ó. A manga tá aqui, tá vendo? Eu não posso vir aqui e pegar elas. Eu tenho que pegar elas no sentido que elas estão normal ali. Costuradas tanto no forro quanto no tecido principal. Elas estão assim. Então, por isso que eu tenho que vir aqui por trás, ó. E pegar elas, tá bom? Isso aqui são detalhezinhos, pessoal. Que na realidade, em alguns... Na maioria dos blazers, na verdade, que a gente vê, é um pedacinho de tecido. Que eles costuram aqui no tecido principal e aqui no forro. Só pra ele ficar unidinho e não ficar solto. A forma mais prática que eu encontrei de fazer isso foi aqui fazendo os pontinhos à mão mesmo. Então, prontinho, ó. Ó, fixei aqui o forro no ombro, na cava. Agora, eu vou dar um pontinho aqui também na lateral. Pra ele não ficar assim, ó, totalmente solto aqui em relação ao tecido principal. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou organizar aqui a minha lateral. Tá vendo, ó? Bem certinha, pra ela não correr o risco de ficar repuxando. E vem aqui, ó, mais ou menos na altura da cintura. Seguro. Coloco um alfinetinho aqui, só pra servir de marcação. E vou aqui por dentro, ó. Introduzi a minha mão aqui na abertura do forro. Pego aqui a costura. E vou fazer um pequeno pontinho à mão aqui também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui do outro lado, como a minha abertura tá bem grande ainda, eu vou ali na máquina. Vou fechar um pedaço dela aqui. Porque agora, tudo que a gente precisava fazer aqui por dentro, a gente já fez. Aqui a lateral vai ser a última a ser fixada. Então, eu vou aqui fechar mais um pedacinho, até porque, senão ela não vai dar a altura aqui da onde eu quero fixar o forro. Então, prontinho, pessoal. Ó, fixei aqui a parte da cintura. Agora, só está faltando rebater aqui em volta de todo o casaco, né? E vim aqui finalizar o forro. E aí, a próxima etapa é só fazer as casinhas e colocar os botões. Quando chegar aqui na parte da gola, ó, sempre ajeitem muito bem, puxando os dois tecidos, tanto o de cima quanto o de baixo. O forro, principalmente, por ser mais fino, né? Pra não acontecer ele ficar enrugando embaixo, tá bom? Então, prontinho, ó. Finalizei aqui. Já passei a costura de pêssego ponto em toda a volta. Aqui embaixo, ó, comecei só aqui no transpasse, igual eu já mostrei pra vocês. E agora sim, eu vou finalizar aqui, passando o meu forro, ó. Aqui ficou a costurinha. Em alguns casos, eu acabo deixando essa costura lá dentro da manga, só que daí fica um pouquinho mais complicado pra virar e tudo mais. Então, aqui fica mais fácil. Mesmo quem esteja aí no início, de repente, da costura vai conseguir fazer. E aqui embaixo, ó, vocês vão ver que ele vai sobrar um pedacinho, né, ó, de forro. Na verdade, a intenção é justamente essa, pra que ele não fique repuxando o tecido de fora. Agora, é só vincar tudo aqui com ferro, deixar bem passadinho e marcar as casinhas pra fazermos e colocar os nossos botão e, finalmente, finalizar o nosso casal. Pronto, ó. Então, aqui agora eu vou marcar as casinhas. E um detalhe que eu quero que tenha, é que um dos botões pegue exatamente aqui no meio da pala da cintura, ó. Então, pra isso, o que que eu fiz? Eu posicionei primeiro ele e fui dividindo aqui proporcionalmente, olha só, até aqui em cima. E aí, eu fui meio fazendo essa divisão meio que no olho mesmo. Mas, se vocês tiverem dificuldade, eu aconselho a pegar a fita, né, até porque daí vai garantir que os espaços entre cada botão aqui fiquem exatamente igual. E a casinha aqui é feita na horizontal, tá bom? Não é igual casinha de camisa que normalmente é na vertical. Então, já estou aqui na máquina e agora eu vou fazer as casinhas. Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto, né? A peça torta, porque senão também torta as casinhas. Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto, né? Aí, é só fazer a limpeza e seguir aqui fazendo todas as outras casinhas. Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto, né? Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto, né? Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto, né? Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto. Fiquem onça o tecido torto, né? Fiquem atentos aqui, ó, pra não deixar o tecido torto. Fiquem atentos aqui, ó, na brownie fucó, ó... Tchau, tchau.